Quem diria, com índices socioeconômicos sofríveis e com 52% da população engolida pela pobreza extrema, a esterrecedora crise na Venezuela tem contribuído positivamente para os bons destinos da economia goiana. Explica-se, amargando sofrimentos de toda a natureza, trabalhadores venezuelanos estão suprindo a carência de mão de obra em vários setores. Olho no olho, estão sendo disputados como vendedores, marceneiros, operários da construção civil, garçons, cozinheiros e vai por aí. Mostram dedicação, trabalham duro e com eficiência, dando graças a Deus por ter uma ocupação que lhes permite comer e ter onde morar. Pois é.